E aí, vamos começar mais um vídeo de resolução de questões de algoritmos. Essa é a primeira questão da lista de entradas e saídas. Bom, essa primeira questão, ela pede para a gente fazer um programa que leia um número inteiro e o imprima na tela, ou print na tela, ou mostra esse número na tela que foi digitado pelo usuário. Bom, vamos lá. Eu abri o Falcon e coloquei a estrutura básica de todo o programa em C. Os dois importes básicos para a gente usar as funções padrões do C, que são as bibliotecas STD-IO e STD-Lib. E aqui o método principal, ou método main, onde a gente vai colocar o nosso código dentro dele. Inicialmente, nós precisaremos criar uma variável, ou seja, um local para armazenar esse dado que vai ser digitado pelo usuário, ou seja, esse número que vai ser digitado pelo usuário. Então, eu vou criar uma variável inteira chamada número. Eu vou inicializar ela com zero. É importante a gente inicializar todas as variáveis que forem criadas. Por quê? O compilador sempre vai inicializar a variável com um número aleatório. E, às vezes, esse detalhe é esquecido pelos programadores e acabam ocasionando problemas futuros. Porque você vai esquecer que tinha um zero e depois vai tentar utilizar imaginando ou acreditando que tinha zero, mas não tinha. Tinha um outro valor. Então, para evitar esse tipo de erro, nós vamos inicializar ela sempre com zero, na variável inteira. Está ok? Depois disso aqui, nós vamos ter que pedir para o usuário digitar esse número inteiro, que é o que a questão pede. Então, para isso daí, eu vou utilizar uma função chamada scanf. Essa função é uma função do C, que ela vai ler o que foi digitado do usuário. Eu vou colocar aqui o formato, ou seja, eu vou criar um %d, o que o usuário digitar de número inteiro decimal. Se fosse o inteiro hexadecimal ou inteiro octal ou inteiro binário, seria o número i. Nesse caso, no caso binário, poderia ter seus dois, porque não tem letra. Mas, nesse caso, como é um número inteiro, seria o d, que é um inteiro decimal. A partir daqui, a variável que nós vamos guardar, ou seja, onde nós vamos guardar. Eu vou guardar esse valor na caixinha da variável número. Eu coloquei o i comercial na frente. Mais para frente, eu vou explicar para vocês o que é esse i comercial. Mas, por enquanto, só aceita. Está bom? Para não criar muita confusão aí na cabeça, principalmente, de quem está começando. Depois de pegar esse número, eu vou mostrar esse número na tela. Então, printf, que é uma outra função, que é a função de mostrar valores na tela formatados. Então, eu vou usar o mesmo %d. E aqui, eu vou dizer o que eu quero mostrar. Então, eu vou mostrar a variável número, o valor da variável número. Vamos dar um play aqui. Ele vai compilar com o GCC ou com o IGC. E retornar aqui para a gente, em uma caixinha de terminal, o resultado já é a execução do programa. Nosso programa está pronto. Se eu digitar o 15 aqui, ele vai me retornar 15, que foi o que eu digitei. Nossa, Felipe, mas esse programa está muito feio. Não está pedindo para o usuário digitar um número. Como é que eu vou saber que eu tenho que digitar um número e que o outro 15 eu estou mostrando um número digitado e etc. Bom, concordo com vocês. Vamos dar uma melhorada nesse programa aqui. Aqui, antes do scanf, eu vou colocar um printf, que eu vou pedir para o usuário digitar um número. Que assim vai ficar mais fácil de entender que o usuário precisa digitar um número. Então, eu vou colocar um digite um número. Dois pontos. Scanf, e aqui na hora de printar, ou seja, de imprimir, eu não vou colocar o digite um número mais ou só o %d. Eu vou colocar toda a frase. Então, eu vou colocar o número digitado foi e colocar um ponto aqui depois. Bom, eu coloquei sem acentos, porque o acento a gente pode aprender mais para frente como utilizar ele em C. Bom, vamos lá. Vou rodar novamente o nosso programinha. Vamos ver como ficou. Agora com a nova roupagem, né? Agora ele vai pedir digite um número. O usuário vai saber que ele tem que digitar um número, e depois ele vai mostrar que o número digitado foi tal. Digite um número. Eu vou digitar aqui o número 21. Ele mostra o número digitado foi 21. Como acabou o programa, ele vai mostrar aqui o tempo de execução, o que retornou e assim por diante, tá? Bom, então, questão resolvida. Fui, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.